Música Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo o Deus O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui Vou declarar o único nome que salva o nome de Jesus 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 Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo o Deus O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui Vou declarar o único nome que salva Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar Vem tua presença vou me derramar e declarar que és santo o Deus O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui Vou declarar o único nome que salva Jesus 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 Jesus